Vai Isaac, vai! Fala irmãs e Gil, tudo bem com vocês? Está tendo um desafio nos Estados Unidos que os brasileiros também estão fazendo muito que é você jogar a garrafa e a garrafa parar em pé assim ó parece fácil mas é muito difícil eu pensei que era assim ó caiu é legal mas tá muito difícil . 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 2,000 years later I am the one the way your son don't need a gun to give respect up on the street Under the sun the best the sun will pop you don't want to go like me it's difficult to do take it I am the one the way your son don't need a gun to give you give it a hour leave a hour I am the one the way your son don't need a gun to give your attention Eu sou a pessoa que você não precisa de arma Eu sou a pessoa que você não precisa de arma Eu sou a pessoa que você não precisa de arma Então meus aninhos, vocês viram que eu só consegui acertar aquelas vezes né Meus aninhos, se vocês quiserem ver outros vídeos como eu Jogando as duas ao mesmo tempo, acertando em lugares mais altos É só deixar seu like que a meta vai ser 140 mil likes Então deixa logo um like pra fortalecer a amizade enquanto eu vou logo treinando